Música Era uma vez, em um reino não tão distante, um castelo em que tudo estava fora do lugar. Existia a professora da princesa, que apesar de ter formação em todas as disciplinas, ganhava o mesmo salário que o limpador do estábulo. Só dentro do castelo tinham mais de 200 carros, e que muitas vezes eram redundantes. Até que um dia apareceu a fada Ana do RH, que fez o feitiço do plano de cargos e salários, e todos viveram felizes para sempre. Seria tão bom se fosse assim, como se em um passe de mágica tudo estivesse resolvido. Na prática, muitas empresas seguem o mesmo padrão. Distorções salariais, difunções, dificuldades em contratar e reter profissionais, até que aparece o plano de cargos e salários. Imaginem uma estrutura que não tem nenhum tipo de regra, onde cada um faz o que quer, e as coisas acontecem de forma realmente não estruturadas, não configuradas. Quando nós temos um plano de cargos e salários, a ideia é que você tenha uma base, você tenha uma sustentação, onde as pessoas tenham a transparência e a informação sobre o que elas podem e devem fazer, e qual a sua consequência, o seu impacto nos objetivos de negócio das organizações. Um plano de cargos e salários, ele possui algumas vantagens para as organizações. Aliás, eu diria que inúmeras vantagens. Uma delas é a atração de pessoas. Outro fator importante, outra grande vantagem, é a retenção das pessoas que são importantes. Hoje em dia, chamadas de talentos. E um terceiro ponto, isso pegando assim os principais, embora existam N pontos, seria o evitar o passivo trabalhista. Porque quando você tem um plano de cargos e salários, você está seguro, desde que, obviamente, ele esteja correto dentro da lei, mas você está seguro daquilo que você está fazendo. Aquilo passa a ser considerado uma política, uma regra, uma norma dentro da organização. Todos sabem que quem manda no castelo é o rei. O que isso significa? Sem apoio da diretoria, você não irá a lugar algum. Esse é o ponto crucial para o sucesso de qualquer projeto. Patrocínio. E não é só financeiro, não. É para comprar a ideia. E saiba que cada rei deve decidir a forma de conduzir seu castelo. Ou seja, cada empresa deve definir o modelo que melhor se encaixar em seu cenário. Até porque o objetivo do plano de cargos e salários não é levar a um aumento salarial. É bom deixar isso bem claro para os colaboradores, para não criar falsas expectativas. Mesmo que a empresa esteja com orçamento restrito, não é motivo para não organizar os postos de trabalho. Ou você deixa de arrumar a casa quando a grana aperta? Se a empresa já tem um plano de cargos e salários pronto e não consegue implementar por problemas econômicos, é importante fazer a seguinte avaliação. Como é que eu posso mexer nas faixas salariais do meu plano para ela estar mais alinhada com a realidade salarial já existente? Então, eu posso implantar o plano provavelmente com um custo muito baixo. Eu posso implantar o plano a custo zero, por exemplo, e fazer daí uma avaliação das distorções salariais e assumir no meu orçamento que eu vou corrigir essas distorções salariais no prazo de um ano ou de dois anos. Isso é interessante porque me dá uma ideia de onde estão as maiores distorções. E aí eu priorizo essas maiores distorções para um ajuste mais próximo dentro do meu orçamento e as distorções mais leves eu vou ajustando ao longo do tempo. Mas eu conseguiria um custo baixo implantar o meu plano de cargos e salários e rapidamente ir estruturando melhor essa equidade interna, esse sentimento de justiça interno. O risco de não implantar é o risco de você ter distorções graves em termos de remuneração e, como nós já discutimos aqui, a geração de um passivo trabalhista. Como todo feitiço, existem mil formas de implantar o plano de cargos e salários. Você pode optar por operacionalizar por conta própria ou buscar sua fada madrinha, ou seja, um apoio especializado que indique a estrada de tijolos amarelos. Essa consultoria poderá apoiá-lo em todas as etapas, além de ajudar a definir a melhor estratégia para a sua empresa. Existem ainda ingredientes básicos que valem para todos os feitiços, ou seja, etapas que todo plano deve apresentar. Mas é claro que você sabe que a aventura não termina aqui. No próximo episódio, você conhecerá os principais conceitos para a fada realizar o feitiço do plano de cargos e salários.